Hoje a missão é um aerobolso. Atenções Paulista. O Bravo Delta Golf está na posição Piracicaba. Vai cruzar de Eco para Whisky. O destino é Sierra Delta Lima, Papá. Está mantendo 5.500 metros, Bravo Delta Golf. O Bravo Delta Golf está na posição de código 0473. O Portman vai manter o 055. Se autorizado, vai subir para o nível 065. O Bravo Delta Golf está na posição de código 0473. Vai subir para o nível 055. Vai subir para o nível 065. De Americana para Lençóis Paulista é bem fácil. São 84 milhas na proa 296. O único ponto de atenção é para sobrevoar Piracicaba por causa do paraquedismo. Estimado de pouso em 45 minutos. Lençóis Paulista é um município do estado de São Paulo distante cerca de 250 km da capital e 50 km de Bauru e que conta com uma população de 70 mil habitantes. É conhecida como a Cidade do Livro, possuindo a maior biblioteca do interior de São Paulo, com mais de 150 mil títulos. O aeródromo de Lençóis Paulista está situado a 2.000 pés de altitude e conta com uma excelente pista de 1.300 metros. É um aeródromo municipal, não controlado e tem uma história muito interessante ligada à acrobacia aérea no Brasil. José Ângelo Simeone, ou comandante Simeone, nasceu em Lençóis Paulista em 1942. Era apaixonado por aviação. Iniciou na terra de seu avô o seu grande sonho, a construção do aeródromo em conjunto com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, que realizou toda a terraplanagem do terreno, e ali iniciava-se um dos berços da aviação acrobática e desportiva do Brasil. Após algum tempo do aeroporto já instalado e em pleno funcionamento, Simeone construiu uma das maiores oficinas de aeronaves da época e foi revendedor da Cessna no Brasil. Inúmeros paraquedistas, que vinham de todos os cantos do Brasil e do mundo, concentravam-se em todos os finais de semana para saltar nos bits bimotor de Simeone. Foi nessa época que nasceu o Circo Aéreo, posteriormente conhecida como Esquadrilha Oi. Simeone contava com a presença acrobática de Alberto Bertelli, o maior piloto brasileiro de acrobacias aéreas de todos os tempos, do Coronel Antônio Arthur Braga, o Coronel Braga, que acumulou o maior número de horas voadas em aeronaves norte-american T-6 em todo o mundo, o Carlos Edo, líder da Esquadrilha Oi, entre outros. Ele arrematou da Força Aérea Brasileira todas as peças e carcaças referentes aos aviões utilizados por ela, como o T-6, o Bits Bimotor, um Douglas DC-3, um Consolidated PBY Catalina e até de alguns caças. Simeone foi considerado o maior piloto civil, incentivador e disseminador de T-6 no Brasil. José Ângelo Simeone faleceu no dia 9 de setembro de 1983, durante uma apresentação com seu North American T-6 na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Olha só que lugar sensacional que eu vim conhecer aqui em Lençóis Paulista. É a vinícola Casa Grande. Na província italiana de Cremona, na região da Lombardia, vivia a família Casa Grande antes de tentar a sorte do outro lado do Atlântico. Giuseppe Casa Grande e Martina Gamba Casa Grande tinham dois filhos, Josefa, conhecida como Pepina, e primo Guioquino. Com o falecimento precoce de Giuseppe, Martina se casou com seu cunhado Lázaro e tiveram mais duas filhas, Teresina e Angélica. Preocupados com as dificuldades de uma família numerosa, o casal resolveu arriscar uma nova vida no Brasil. Após desembarcar no final do século XIX no Porto de Santos e passar como de praxe pela hospedaria dos imigrantes em São Paulo, os Casa Grande pegaram o trem para a região de Lençóis Paulista. Na cidade, seguindo a trajetória de dezenas de outras famílias de imigrantes, se fixaram no popular bairro da Rocinha. Logo que chegou, Lázaro comprou uma espaçosa residência, onde guardaria a tradição do plantio das uvas e fabricação de vinho. A residência, uma das construções históricas da Rocinha, tornou-se um ponto de encontro não só da família Casa Grande, mas de toda a comunidade italiana de Lençóis. Lázaro, com seus filhos e netos, construiu uma barragem no rio Lençóis, que passa nos fundos da propriedade, o que possibilitou a tirada de um rego de água, que passou a movimentar a enorme roda que movia o moinho de pedra, que fazia o fubá e também acionava um dínamo para fornecer energia elétrica para as casas da família. A Rocinha foi uma das primeiras propriedades a possuir energia na área rural de Lençóis Paulista. A água potável era puxada com baldes de um poço com 20 metros de profundidade, mas em 1932, um grande catavento passou a abastecer a caixa d'água. O equipamento inédito chegara de trem na estação ferroviária de Lençóis Paulista, importado dos Estados Unidos, e funciona até hoje enfeitando a propriedade. Atualmente, a vinícola Casa Grande atende o visitante amante de vinhos e apaixonado pela culinária e pela história dos imigrantes italianos no Brasil. Ai, que legal! Olá, pessoal! Olha, a gente tem esse modelo de faca, que é para churrasco, e ela é uma faca grande, mas ela é muito leve, então você pode usar ela o dia todo, que você não vai se cansar. E nós temos umas outras facas, que já são facas mais elaboradas, são facas exclusivas. Tenho essa daqui, que é uma faca muito bacana, que saiu no livro, no Legacy Steel, e contando um pouco da minha história, né, como cuteleira, como a primeira mulher do Brasil, que é muito bacana, forjada. E eu tenho também uma outra faca muito famosa, que eu acho que você, ó, essa é a Votan. Uau! É a faca feita por nós, né, e desenvolvida junto com a corneta, para atender as necessidades do BOP, a tropa de elite do Rio de Janeiro. É uma faca muito bacana. Essa é a famosa faca na caveira. É, é isso aí, a faca na caveira. Tá vendo? Agora vocês estão conhecendo a pessoa que faz a faca. Uau! Será que corta picanha? Precisa nem ser pequena. Voltando para a Americana, depois de um aeromoço aqui em Lençóis Paulista, na vinícola Casa Grande. Lugar sensacional. E aí E aí Amém. Amém. Amém.